Pois é, Tatu, mais uma vez a gente vê situações de crimes praticados na região central da cidade envolvendo pessoas em situação de rua, moradores de rua. A gente tem acompanhado também e dito aqui no programa que várias ações já estão sendo tomadas, já estão sendo realizadas por autoridades que já vêm se reunindo a fim de encontrar uma solução para esse problema que deixou de ser apenas social. E como a gente está dizendo agora, esta perfumaria aqui na Avenida Paraná, na antiga Avenida das Cores, próximo ao Camelódromo, foi invadida duas vezes esta semana, durante a madrugada. Em uma das situações, poucos produtos que foram levados aqui desta empresa foram recuperados. O que aconteceu? Estouraram essa porta. A gente pode ver que, inclusive, até alguns cacos estão no chão. As funcionárias limparam e recolheram aí os cacos da porta, avaliado em aproximadamente mil reais, já é um prejuízo de aproximadamente mil reais, só para a troca da porta aqui de vidro, da fachada. Mas, com o tapume provisório aqui até que a reforma seja completa, traz para cá, Sônia. Bandidos invadiram novamente nesta madrugada, madrugada de quinta-feira, 5h50 da manhã, a gerente da empresa que foi comunicada desta invasão. O que aconteceu? A Polícia Militar foi comunicada pela empresa particular de segurança, que presta serviços aqui à perfumaria, e saiu em busca de autores desse crime. Encontrou um casal suspeito, morador de rua. Nos pertences deste casal, haviam algumas embalagens aqui desta perfumaria. O que aconteceu? Procuraram e nada encontraram mais. Mas, nas imagens das câmeras de segurança, foi possível verificar que os autores do crime, os autores desta invasão, seriam dois homens magros, estavam trajando aí conjunto de moletom, um deles conjunto de moletom claro, o outro de moletom escuro. Não souberam dizer, nos levantamentos até agora, no final desta manhã, o que é que foi levado, mas acredite-se que não foi muita coisa. Foram poucos frascos de perfumes que foram levados aqui desse estabelecimento. As câmeras de segurança, a gente pode ver ali, consegue mostrar ali para a gente, Sônia? Capturaram, então, algumas imagens que já foram repassadas à polícia, mas porque, num período de aproximadamente seis a sete meses, as duas lojas desta franquia aqui de Morama foram invadidas pelo menos quatro vezes. Aqui, foram duas em outras ocasiões, meio que na sequência. A outra, que fica também na Avenida Paraná, também foi invadida, neste mesmo, naquele mesmo período. E agora, novamente, por duas ocasiões, esta perfumaria foi invadida aqui na região da Avenida das Cores. Uma no início desta semana e outra agora na madrugada desta quinta-feira. Portanto, uma solução tem que ser tomada. O problema tem que ser resolvido. As autoridades estão procurando dar sequência a um trabalho, que é um trabalho social, para retirar essas pessoas da rua, que, na realidade, Tatu, a gente sabe que não são aí os conhecidos mendigos. São dependentes químicos, são usuários de entorpecente, que praticam o quê? Furtos, estabelecimentos comerciais, geralmente para trocar por drogas. Por que isso aqui não é para o uso próprio deles? Enfim, vamos aguardar aí para saber o que é que vai acontecer agora, no futuro, com o trabalho das autoridades, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Conselho de Segurança, já se mobilizaram a fim de tentar resolver esse problema, junto com a administração municipal, aqui da capital da Amizade, através da Secretaria de Assistência Social. As imagens são de Sonny Roussene. Eu sou Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu.